Eu vim do Guedes, só feste com os verdadeiros Nessa vida é só Deus pra me abençoar Me dão respeita por favor que eu sou sujeito Tô na busca do dinheiro pra minha vida melhorar Eu vim do Guedes, só feste com os verdadeiros Nessa vida é só Deus pra me abençoar Me dão respeita por favor que eu sou sujeito Tô na busca do dinheiro pra minha vida melhorar Eu sou tesouro da favela de Osasco Minha caminhada você pode averiguar Nunca coloco um vacilão emocionado Fumo um tec, troco um foto, só com o trial de fechar Eu sou fundamental que é pela periferia Eu canto funk pros menores e entenderem Que nessa vida se demola e se cochila Tu vai pro final da fila, é pouco pra compreender Que nessa vida se demola e se cochila Tu vai pro final da fila, é pouco pra compreender Eu vim do Guedes, só feste com os verdadeiros Nessa vida é só Deus pra me abençoar Me dão respeita por favor que eu sou sujeito Tô na busca do dinheiro pra minha vida melhorar Eu vim do Guedes, só feste com os verdadeiros Nessa vida é só Deus pra me abençoar Então respeita por favor que eu sou sujeito Tô na busca do dinheiro pra minha vida melhorar Eu vim do Guedes, só feste com os verdadeiros Nessa vida é só Deus pra me abençoar Então respeita por favor que eu sou sujeito Tô na busca do dinheiro pra minha vida melhorar Eu vim do Guedes, só feste com os verdadeiros Nessa vida é só Deus pra me abençoar Então respeita por favor que eu sou sujeito Tô na busca do dinheiro pra minha vida melhorar Eu sou tesouro da favela de Osasco Minha caminhada você pode averiguar Nunca coleta um vacilão emocionado Fuma um beco, troca um fato, troca o trial de fechar Eu sou fundão, que bela periferia Eu canto faco pros menores entenderem Que nessa vida se demola e se cochila Tu vai pro final da fila, é pouco pra compreender Que nessa vida se demola e se cochila Tu vai pro final da fila, é pouco pra compreender Eu vim do Guedes, só feste com os verdadeiros Nessa vida é só Deus pra me abençoar Então respeita por favor que eu sou sujeito Tô na busca do dinheiro pra minha vida melhorar Eu vim do Guedes, só feste com os verdadeiros Nessa vida é só Deus pra me abençoar Então respeita por favor que eu sou sujeito Tô na busca do dinheiro pra minha vida melhorar Obrigado.